O Salmo 84, nos seus quatro primeiros versos, diz assim Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrigar aos seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa! Eu gosto muito de algumas palavras que o salmista usa aqui no Salmo 84. A primeira delas é a palavra agradável, que em hebraico é yedidot, ou agradáveis. Yedidot vem de dot ou de dodim. Dot significa amante e dodim seria uma espécie de eufemismo para a ideia de fazer amor. Então, veja só, ele está dizendo que a casa de Deus, que as tendas de Deus, que o lugar da habitação de Deus, o santuário de Deus, é um lugar de amor. E ele usa uma terminologia que não é só uma terminologia de amor, mas flerta com até a ideia de erotismo. Ou seja, é uma ideia de uma paixão pelo lugar de Deus. E isso é corroborado pelo verso 2, quando ele usa a palavra calá e a palavra caçafo para falar desse desejo, desse desfalecimento do ser. Então, todo o contexto inicial desse Salmo é até de um amor romântico, de um desejo romântico de estar na presença de Deus. E isso aqui fica mais bonito com a imagem que ele usa dos passarinhos, e passarinhos pequenos, a andorinha e o pardal, que acham um lar, um lugar, uma casa, no lugar de Deus, na casa de Deus, no santuário de Deus. Há uma música muito famosa, escrita por Jorge Camargo e Guilherme Kerr, sobre o Salmo 84. E é uma música que fala exatamente da alegria, da paixão, desse desejo enorme de estar no santuário. Muitas vezes a gente associa o santuário, principalmente quando a gente lê o Antigo Testamento, com sangue, com sacrifícios. E é verdade, tudo isso é verdade. Mas o salmista aqui dá um outro ângulo para a gente, um ângulo de paixão, um ângulo de desejo ardente de estar na presença de Deus. Amém.